Deportados para a Gâmbia. Mais de 100 migrantes foram enviados de volta à casa no início desta semana. Estavam na Líbia e aceitaram as condições do Programa Voluntário da Organização Internacional para as Migrações. A medida ajuda a aliviar os centros de detenção no país norte-africano. A OIM diz ter ajudado 15 mil pessoas a regressar a casa só em dezembro de 2017. Todos os anos, milhares de migrantes e refugiados atravessam o deserto e o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor. Muitos morrem durante o trajeto ou sobrevivem a maus tratos e a situações de extrema violência.